Agora, aqui você vê que coisa, diz que está aumentando muito o número de cristãos na China, né? Diz que já são aproximadamente uns 200 milhões. Pô, é alguma coisa, tem mais cristão na China do que no Brasil. E o cristão chinês não é que nem o brasileiro, porque no Brasil até a Dilma é cristã, meu Deus do céu. Até o Frei Beto é cristão. Então, o chinês, ele se converte e ele vai lá mesmo, confessa com o mungo, vai no culto evangélico, etc. Esse negócio está crescendo. Mas essas pessoas, ao mesmo tempo, elas são membros da igreja católica portuguesa e são membros do Partido Comunista. Por quê? Porque se você não tem a carteira do Partido Comunista, você não sabe na vida, pô. Então, está cheio de comunistas cristãs, que nem na Rússia, no fim do comunismo, eu conheci um funcionário lá da nossa embaixada, que ele contou que na embaixada tinha um agente da KGB, delegado para fiscalizar a embaixada. E o cara da KGB era devoto de São Sérgio. Então, ele fazia o serviço dele da KGB e depois ele ia ir à igreja de São Sérgio confessar, eu sou um filho da puta, eu fiz isso. Então, os sinês estão lá, quer dizer, vivendo na hipocrisia, comunista cristão. Só que o Partido Comunista agora decidiu que não pode mais esse negócio, tem que acabar com essa porra, porque, afinal de contas, ainda é o Partido Comunista, ainda tem a doutrina ateísta oficial e a religião ainda é proibida. Então, agora vai ser uma queda de braço, né? Porque é muita gente que está... A China tem um bilhão e trezentos milhões de pessoas. Quer dizer, de duzentos a trezentos milhões são religiosos, dos quais, sei lá, metade, um terço é cristão. Vai ser uma queda de braço, hein? Agora, você vê, nessa hora que a gente tem que perguntar para aqueles liberais que diziam não, liberalizando a economia vai liberalizar o regime, olha aí, está vendo? Passou vinte anos já liberalizando a China, uma potência capitalista monstruosa, crescendo muito mais do que os Estados Unidos, é uma coisa muito impressionante. Mas eles conservam aquela rígida estrutura burocrática ou repressiva do regime comunista e quem manda ainda é o Partido Comunista, porra! A comunista é assim mesmo. Quer dizer, ele está vendo que o que funciona é o capitalismo. Mas, como dizia, ele não larga a rapadura, porra! O que funciona é o capitalismo? E aí E aí E aí